Você estudou dropshipping também? Porque teve uma época muita gente pegando e falando, nossa, fiz 15 milhões, 10 milhões, comprei. Aqueles caras que, sabe o que é? Você entra no Facebook e daí tem uma luminária que é um monte de coisa com a lua, né? E os caras fazem muita grana com isso, velho. Eu realmente conheci gente que fez 15 milhões, 10 milhões de dropshipping. Eu não gosto muito de dropshipping. Eu falo a verdade, eu prefiro vender um produto digital que não tem custo de entrega e não tem custo de produção. Mas a galera... Mas muita gente acredita na parada palpável, né? Tem gente que vendia book de emagrecimento, por exemplo. Tô precisando. É. O Gordox nunca comprou. Não sei se daria certo. Mas aí tem gente que prefere vender pílula de emagrecimento. Se for regulado pela Anvisa. Tem um monte de gente que vende direito mesmo. São produtos... São coisas naturais que tem ali dentro. Maca peruana, guaraná, não sei o quê. Que realmente eu acho, né? Que deve dar uma ajuda. Manga africana? Porra essa. Manga africana... Mano, os gordos estão ligados, né? Já tô há 25 anos fazendo regime. Mano, é um bagulho natural. Pelo jeito não funciona a manga africana. É, não tomem isso, galera. O Gordox toma manga africana há 25 anos. E olha o tamanho dele. Entendeu? Tá entendendo? Ó, os nutrólogos vão matar vocês. Mas a manga africana é uma parada, tipo, de nutrólogo. Que eu não tomo há 25 anos. Na verdade, eu tenho medo de tomar. Mas tem coisas fitoterápicas que dão certo, tá ligado, mano? Eu já vi muita... Quer dizer, menos comigo, porque eu tomo uma vez e paro e tal, etc. Mas já vi muita gente tomando e falando, mano, emagrecia assim, acessado. Olha, a maca peruana, um cara, inclusive, que é amigo nosso, trabalha aqui no Grosélia, né? Não aqui fisicamente, mas... Grande, nosso querido velho Duda. Velho Duda. Ele me indicou que maca peruana é bom para ereção. Nossa, deve ter uns caras que ganham dinheiro vendendo remédio para ereção. Eu tomei, cara. Tem? Tem de aumento peniano, os caras vendem tudo. Não, aumento peniano, graças a Deus, eu não preciso. Acho que precisa, sim. Tá, o meu engrossamento peniano eu não preciso. Ah, tá. Realmente é um... Curto e grosso, rapaz. É curto e grosso, isso. É igual um palavrão, curto e grosso. Mas assim... Mas assim... Porra, eu tomei aquela maca peruana, eu não sei se eu estou numa idade que ela já não funciona. Se é algum problema, sei lá, meu. Mas assim, o Viagra... Você comprou um capsulado para ereção. O velho Duda me deu de presente. Ah, ele te deu de presente, só que não deu certo. Cara, não sei se naquele dia eu não estava tão excitado. Não foi o suficiente. Cara, isso que é foda, né? Porque os encapsulados, imagino que... Realmente é como se fosse, entre aspas, né? Não me matem. É um remédio que vai dar certo em algum corpo e em outro não, né? Provavelmente em uma outra pessoa, o cara ficaria de pênis ereto. Mas você, Muca, você é muito broxa, velho. Tinha que ser quatro, não um encapsulado, entendeu, velho? Tomado, tinha que pegar a capa, jogar dentro ali... Vou bater... Poucas as estratégias do mundo que ensinam a fazer dinheiro. Só existe uma maneira, orgânico. Tem outra maneira. Quem já começou a fazer uns cortes... Gente, eu quero fazer uma legião de milionários. Eu tenho projetos futuros que eu preciso de todo mundo ganhando dinheiro. Só disser em quanto é que o moleque está fazendo por mês. Tá ruim? 800 dólares nos últimos 30 dias, o moleque fez. Fazendo clipes com leite e tomava inteira. Bater com o Viagra e tomava. Aí dava bom. Cara, mas essa parada de encapsulado tem muita mutreta, né? Tipo assim, a gente conhece... Conhece não, né? Mas tem informações que muita gente que vende... Inclusive vende para encapsulado para ajudar a rejuvenescer para idosos. O cara deve botar farinha ali, encapsula, faz o plano de Marte, igual você orientou aí, e vende, meu... E faz um monte de vítima, na verdade, né? Muito, muito, muito. Isso aí é... É mato, né? Eu ia dizer o que mais tem, mas eu acho que... Deve ser meio a meio. Sem brincadeira. De tanto que tem isso. Tem que tomar cuidado, né? Então a rapaziada que vai fazer uma compra e tal... Se informar um pouquinho antes, né? Tá, claro. Mas ninguém se informa, não. Não, né? Só vai lá comprando. Se a cópia for boa, os caras compram. Se os caras convencer ali... Que doido, não. Vou vender um curso de League of Legends como ser um jogador profissional, então, velho? Vou te falar no início. A galera vender esses cursos... Pô, vender... Como ensinando a falar inglês, inclusive, um monte de gente aí é boa. Um eu já até... Eu não comprei, mas eu assisti um pouco. O Vergara. De... Não, esse aí eu nunca... Esse cara aí, mano, chegava sempre muito patrocinado pra mim dele, cara. O Mário Vergara, acho que é. Ah, ele vendeu muito. Mas deu uma sumida agora, deu uma sumida. Mas sempre que não chega nada. Ele já vendeu... Já deve ter vendido... Não sei dizer. Cara... Deve ter vendido quase 100 milhas, esse cara. Quê? É que ele foi o primeiro, na verdade. Pra mim, quem chegou primeiro foi o Mário Vergara. E ele falava o inglês chique, bonito, que eu pegava e falava... Mano, por que eu não consigo ter essa pronúncia? Quase eu comprei. Só que eu sou... Cara, já chegou o anúncio pra mim de um chinês ensinando a falar inglês. Aí eu fui assistir, quase que eu comprei o produto do cara. Mentira. É. Ensinando de imitation learning, sei lá. Tipo, você imitando... Você vai assistindo as coisas e imitando. E a minha pronúncia até melhorou, realmente, com o que o cara falou. Com chinês? É. Que doideira. O cara é chinês e aprendeu a falar inglês. Só que hoje eu não... A coisa que eu menos faço é vender produto. Porque eu vi, assim... Cara, eu vou tentar me tornar uma pessoa conhecida nesse meio da galera que vende coisas online. Porque ainda é pequeno. Das compras feitas no Brasil, só, eu acho, 5% são feitas online. Eu falei, ué, é algo gigante que todo mundo compra online, mas muita coisa ainda a galera não compra online. Aí a gente fez uma plataforma de pagamento pra processar pagamento online. E eu ainda não lancei ela 100%. A gente usava... Tipo, check-out transparente. Você não sabe quem é que tá processando o pagamento. Aí a galera botava na loja dele, só que a gente não aparecia gente. Aparecia transparente pra não parecer que era gente. Agora que a gente tá abrindo pro público. E a gente cobra taxa de 4,9%. Aí eu falei, vou crescer minha imagem. O que todo mundo vender, eu vou ganhar uma taxa disso. É melhor do que eu vender. É igual o que eu fiz. Primeiro eu vendi com a minha imagem. Depois eu peguei um monte de gente e vendi. Agora todo mundo que vender, vai vender na minha plataforma. Eu vou ganhar um percentual da minha. Porque assim, pra eu entender. Quando você faz uma venda, você precisa de uma plataforma dessa. Você precisa alguém processar o pagamento. Você precisa contratar alguém. Pai seguro. Entendi. Mercado pago. Paypal. É, exatamente. Alguém precisa processar o seu pagamento. Aí você bota aqui no seu site pra processar o seu pagamento. E aí geralmente o pessoal escolhe pela taxa, pela menor taxa. A antepaixem. Imagina o sonho que seria a antepaixem chegar pra mim e falar, não, eu quero, vem você processar o pagamento pra mim e toma um percentual de tudo que eu vendei aqui. Mas não vai, pega a página de seguro que é... Gigante. Antepatence, gigante. Entendi. Entendi. Ó, inclusive, Gordox, pra você começar seu curso, tá aqui, ó. O que é isso, Murilo? Um guia definitivo do League of Legends. Você pode estudar esse pequeno manual. Obrigado, Ricardo Caetano, escritor. Tudo que você precisa saber para se tornar um jogador profissional. Você pode estudar isso, juntar com suas skills e fazer um curso para aprender a jogar. Fazer um bom copy. Mas aí, como é que foi? Agora eu vou te botar numa situação aqui difícil. Eu sou conhecido por um cara que não joga bem em League of Legends. Mentira. Caralho, você guspiu, mano? Por que você está dando risada, velho? Você também não joga. Você é pior do que eu, velho. Você é pior do que eu. Aí, como é que faz? Um cara ruim como eu vender um curso de algo que, de repente, eu posso ser um péssimo jogador. Mas eu sou um comunicador. Eu sou um comunicador. Posso entender e vender um curso. É igual na faculdade. Às vezes, o cara que está ali te ensinando, ele não sabe abrir... Ele não sabe na prática o que ele está fazendo, mas ele sabe da teoria. Essa é a verdade. Você pode contratar, cara, dois hexacampeões. Mas você pode chamar o BRTT e o robô para ser... Faz que nem eu faria. Eu, às vezes, não saberia como fazer isso. Só que eu saberia como botar os caras. Não tem como um cara que é ruim mandar alguém fazer alguma coisa boa. Então, eu contrato alguém que é bom, lança eles e leva um percentual. Isso aí, galera. Aí, vende na minha plataforma para eu levar 5%. Fechou. Boa! Você pode dizer o nome da sua plataforma? Kirvano. Kirvano? Kirvano. Kirvano. E, tipo assim, se alguém quiser contratar, tem... Como é que funciona? Eu quero contratar. Quero chegar na PagSeguro. Vai ali... Da Kirvano. Não, se for alguma coisa grande, tipo uma Steam, eles vão entrar em contato ou comigo, ou por e-mail. Tá, entendi. Mas se não, faz o login lá. Tem que fazer biometria, fazer tudo. Porque agora a gente também está com o banco. A gente vai emitir cartão de crédito no futuro. Ah, vocês viraram o Fintech, então? Está usando o Bank as a Service. No futuro, a gente vai emitir cartão de crédito, cartão de débito para a galera, para eles usarem o dinheiro direto dali para fazer anúncio online, que tem que pagar os anúncios no Facebook. Então, a gente vai tentar fazer tudo em um ali para todo mundo que vende online. Então, o próximo passo, a galera ter lá os cartões de débito e tal, para conseguir fazer tudo de uma maneira sozinha, né? Porque senão, ah, vou precisar fazer isso aqui em um lugar, em outro não. Vai estar tudo acoplado. É. Se inscreve aqui no canalzinho, pô, para a gente ir se falando. Obrigado aí todo mundo que assistiu. Fica com Deus. Obrigadão aí mesmo. Beijo, ó. Tchau, tchau. Tchau.